Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou hoje fazer uma sobremesa para o almoço de Natal. Quero compartilhar com vocês. É uma sobremesa simples de fazer e ela não fica cara e é fresquinha para o calor. Então, o que nós vamos precisar? Eu vou usar duas barras dessa daqui de chocolate meio amargo. Pode ser da marca que você quiser. Uma caixinha de leite condensado, outra de creme de leite, uma caixinha daquelas que bate chantilly. Essa tem que usar bem gelado. Um pouquinho antes de você usar, você tem que deixar pelo menos umas quatro horas antes dentro da geladeira e na hora de bater, deixa assim pelo menos uns cinco minutinhos no freezer para ela ficar bem gelada mesmo. suco concentrado de maracujá ou pode ser da polpa da fruta mesmo. Eu estou usando aqui dois bolos desses que são prontos. Pode ser do sabor que você desejar. Eu estou usando de abacaxi. Não sei se vou usar os dois pacotes, porque eu não gosto das fatias muito grossas. Uma colher de chá de margarina e vou usar uma forma de fundo removível, mas você pode usar uma travessa qualquer para deixar montado também. E fazer uma caldinha de leite e com um pouco de leite condensado para molhar o bolo, para regar um pouquinho, para ele ficar mais úmido. Então, vamos ao passo a passo. Pessoal, deixa eu fazer uma correção. Vai precisar de mais uma caixinha de creme de leite, porque para a ganache nós vamos fazer. Muito bem, aqui eu já coloquei a caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Agora eu vou pegar o extrato, o suco concentrado de maracujá e vou agora colocando até ele começar a encorpar. Então, a gente vai mexendo. Põe um pouco, mexe, até ele dar uma textura. Você pode bater também no liquidificador, se você quiser. Mas eu não vejo aqui necessidade. Você vai colocando para ver. Cuidado para não colocar muito, para não desandar, não ficar mole demais. Ele tem que ficar encorpado, durinho. Aí você vai provando também o sabor, para ver se está como você gostaria que estivesse. Mais azedinho ou não. Agora vamos cortar as fatias do bolo. Não vou fazer muito grossa. Aí, se precisar, eu abro o outro e vamos cortar para montar as camadas. Muito bem. Já mudei de ideia. Vou pôr nesse pires, porque esse daqui tem tampa. Vai ser melhor para eu transportar. Porque o almoço hoje não vai ser na minha casa. E agora eu só vou molhar agora com essa caldinha aqui que eu já fiz. Agora você vai dando a molhadinha assim no bolo. Para depois pôr o creme de maracujá. Agora que eu já molhei, eu vou colocar uma camada desse creme aqui. E depois disso, eu vou fazer outra camada de bolo. Eu vou terminando aqui e volto já. Olha só, pessoal. Eu já cortei aqui a minha barrinha. Em pedaços bem miudinhos. Cada barrinha foram duas. Cada uma tinha 115 gramas. Coloquei aqui uma colherinha de chá de margarina. Vou levar esse aqui no micro-ondas por uns 30 segundos. Ver se está bom. Se não, põe um pouquinho mais. Porque você tem que ter cuidado para não queimar. E depois eu vou acrescentar o creme de leite. Volto quando o creme estiver pronto. Gente, ó. Ficou pronto o creme, a ganache. Vou jogar agora esse creme em cima daquele bolo. Deixa agora firmar os dois cremes. Para depois eu fazer a camada do chantilly. Agora, espere um pouquinho. Já já eu volto. Gente, ó. Já terminei de fazer a minha sobremesa. Olha só. Dá para aparecer as camadas, né? Vocês estão vendo? A de maracujá, a de chocolate e a de chantilly. E agora é levar à geladeira. Se não der tempo para vocês fazerem para o Natal. Mas fica a dica para o ano novo. Vocês viram que é bem facinho de fazer. E é uma... Uma sobremesa que não é muito doce. Eu não gosto de muito açúcar. Então, fica aí a dica para vocês. Então, gente. Um beijão para vocês. Tchau. 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 Tchau.